Desde o primeiro episódio de quem quer namorar com o agricultor, o público e as candidatas já sabiam que se quisessem o amor de Ive Pires, teriam que convencer a mãe do agricultor de Vinhais, Dona Zélia. Ive escolheu Patrícia, daquela e Suzana para irem à sua quinta, e logo na chegada das três candidatas, a mãe do agricultor mostrou que não gostou das escolhas. Porém, parece que com o tempo os três estão a conquistar Dona Zélia. No último programa diário, exibido na quarta-feira, a mãe de Ive admitiu que as candidatas estão a trabalhar bem. São prestáveis sim. Porém, os elogios foram mais direcionados a uma candidata em específico. Dona Zélia, que no início chamou Suzana de senhorita e disse que a pretendente não tinha mãos para o trabalho, admitiu, sim, enganei. E ela tem um filho. Eu gosto muito dela. Porém, a mãe de Ive sabe que o filho gosta mais de outra candidata. Ele gosta da russa, da Patrícia. Por que isso já falámos? Mas... Eu não. 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 Eu. Eu.